Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar, além do bujador, tem que passar, além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. É este mar português de Fernando Pessoa, que no passado foi autostrada para os descobrimentos e que ainda hoje é um valioso património econômico do país. O mapa de Portugal, como o conhecemos, inclui o território terrestre e o território marítimo, que se estende até ao limite da zona econômica exclusiva. E se a proposta de extensão da plataforma continental for aprovada nas Nações Unidas, Portugal será ainda mais mar. Um território marítimo redimensionado, 40 vezes superior ao terrestre. 97% de Portugal é mar. E é nesse mar que muitos pescadores retiram o sustento. Olha que riqueza, que riqueza! Acerte, 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 mas é um quilo, não é a caixa. E é mesmo uma riqueza de valor incalculável. Numa Europa preocupada com a manutenção dos recursos piscícolas, a Comissão Europeia baseia-se em pareceres científicos para calcular os totais admissíveis de captura, que garantam uma economia do mar sustentável. Este ano de Bruxelas chegaram boas notícias para este setor. Um crescimento global de 18% nas cotas de pesca, que se traduziu no aumento de 32 mil toneladas de peixe. Aquilo que hoje estamos aqui a discutir foi um aumento de 18% e em números absolutos passámos as 100 mil toneladas de pescaria para o nosso país. O maior aumento da cota registra-se no Carapau, que cresce 67%. As cotas para o lagostim cresceram 15%, o tamboril 14% e o lingueirão 10%. Em baixa ficaram as cotas do bacalhau, com uma redução de 3% e uma queda de 15% na pescada. Uma descida que, segundo a Assunção Cristas, terá sido compensada com mais 46 dias de mar. Um mecanismo que nos permite não contabilizar, como sendo um dia efetivo de mar, todos os casos em que se traga para a terra, numa determinada pescaria, até 8% de pescada. A Ministra da Agricultura e do Mar garante que, com estes novos números, Portugal deixará de importar 16 milhões de euros de Carapau. Mas estas mudanças não estão imunes a críticas. O aumento de cotas é sempre bem-vindo. Agora, depende depois também tudo do preço. Porque o preço também é um bocado ingrato. Hoje vende-se a 10% e amanhã vende-se a 1 centimo. Carapau vende muito ou não dá dinheiro? Não, não é nada. Porque o preço é muito baixo do Carapau. E as pessoas nem imaginam que nós, muitas das vezes, vendemos o Carapau em loto a 1, 2, 3 centimos e a 10 centimos. E vai-se à praça, é o que se sabe, não é? Está a valores muito elevados, mais de 2 mil% de lucro. Os armadores acreditam que será possível rentabilizar o Carapau com campanhas dirigidas para os consumidores, mas que não desequilibrem a oferta da procura. Entretanto, de fora das negociações em Bruxelas, ficou a Sardinha, uma espécie cujos limites de captura, Portugal e Espanha procuram combater a todo custo. Música 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 Música